Tem a palavra o nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhoras e deputados, senhoras e deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia que nos assiste aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, em todo o interior paulista, eu gostaria de fazer uso mais uma vez dessa tribuna para cobrar que o governo estadual encaminhe em caráter de urgência o projeto de lei reformulando ou criando um novo plano de carreira para os professores e funcionários das FATECs e ETEX, do Centro Paula Souza, senhor presidente. Digo isso porque há mais de dois anos que o governo se comprometeu com os professores e servidores que enviariam o plano e até agora o plano não chegou. O plano não chegou na Assembleia Legislativa. E lembro que no ano passado os servidores estiveram aqui, do Centro Paula Souza, ocuparam inclusive aqui as galerias. O governo sinalizou mais uma vez que enviaria o projeto e o projeto não chegou, senhor presidente. E agora nós iniciamos o ano e nós não temos respostas. Tem um jogo de empurra. Ninguém sabe, o secretário de desenvolvimento, Rodrigo Garcia, que foi deputado estadual aqui, que é o responsável pela pasta do Centro Paula Souza, das ETEX e FATECs, não sabe onde o projeto de lei, a minuta do projeto, está tramitando. Se está na Secretaria de Planejamento, se está na Secretaria de Gestão Pública, se está na Casa Civil. É um absurdo. Mas, no entanto, os servidores do Centro Paula Souza, os professores e funcionários, estão já em estado de greve. Estão mobilizados em todo o Estado. Eu quero registrar que nós estamos recebendo aqui uma comissão de professores do Centro Paula Souza, da ETEX Getúlio Vargas, que é uma das ETEX mais combativas que nós temos. É uma das mais antigas, é uma ETEX praticamente centenária aqui no Estado de São Paulo, que tem oferecido um ensino de qualidade, um ensino técnico de qualidade para os seus alunos, sem, no entanto, terem a contrapartida salarial e sem terem também a contrapartida na valorização da carreira dos professores. Mesmo assim, não sei como vocês conseguem oferecer qualidade de ensino. Parabéns pelo esforço que vocês têm travado e parabéns por estarem aqui também dando uma aula de cidadania, de mobilização, porque é assim que funciona o governo estadual, só funciona quando é pressionado. E nós já estamos entrando, professores e professoras, na data base salarial dos servidores, que é agora dia 1º de março. E o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste salarial para os professores da rede estadual, para os professores das ETEX e FATEX, para os servidores da segurança pública, para os servidores do sistema prisional, para os servidores da saúde, da Secretaria da Cultura. Não há proposta nenhuma de reajuste salarial. O governo tem desrespeitado a lei do piso salarial, a lei da data base estadual, que nós aprovamos aqui, que a lei foi aprovada em 2006, e mesmo assim nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga o governo a apresentar um reajuste, que pelo menos repõe as perdas inflacionárias. Isso não vem acontecendo, e nós estamos a alguns dias de março, e o governo não sinalizou também com a data base. Agora, em relação aos professores e funcionários do Centro Paula Sousa, faço um apelo aqui aos 94 deputados, independentemente do partido político, para que cada deputado faça gestões junto ao governador, para que o projeto seja enviado aqui. Os deputados gostam muito aqui de fazer propaganda das ETECs e FATECs, apresentam vários projetos de lei para levar ETECs e FATECs para as suas cidades e as suas regiões, para agradar lá o seu eleitorado, a sua base, o seu curral eleitoral. Agora, na hora de brigar pela qualidade, na hora de brigar pela valorização dos profissionais da educação, eu não vejo os deputados aqui mobilizados, principalmente e sobretudo os deputados da base do governo, que são maioria aqui e podem decidir qualquer votação. Então, para levar ETECs e FATECs, para fazer média nas suas regiões, nas suas cidades, esses deputados são bons. Tem centenas de projetos tramitando aqui, cada deputado querendo levar uma ETEC para a sua região, mas não estão preocupados em defender os servidores da educação, das ETECs e FATECs, que oferecem essa educação de qualidade. Então, faço aqui um apelo, deputados e deputadas, por favor, façam aí o engajamento, façam gestões, pressão junto ao governo estadual para que o projeto de lei, estabelecendo o plano de carreira, venha em caráter de extrema urgência para a Assembleia Legislativa. Porque o tempo está passando, Sr. Presidente Jorge Rato, nós estamos há cinco meses da eleição, a Assembleia Legislativa já está esvaziada praticamente. Quando chegar maio, junho, não vai ter mais ninguém aqui, não vai ter um deputado aqui para votar mais nada, vai ter um esvaziamento geral. Então, por favor, façam apelo aqui aos deputados e deputadas que tenham algum compromisso com a educação, com a educação técnica e tecnológica, que utilizem os seus mandatos para pressionar, para apelar ao governador Geraldo Alckmin para que o projeto venha para a Assembleia Legislativa em caráter de extrema urgência. Termino, Sr. Presidente, dizendo que a carreira, do Magistério, a carreira dos servidores das ETECs e FATECs está destruída. Um professor da ETEC tem um salário de aproximadamente R$ 14,00. É hora-aula, é um absurdo. É o salário mais baixo, um dos mais baixos do Brasil, nessa área de educação técnica e tecnológica. É uma vergonha. O Estado mais rico do Brasil oferece um dos salários mais baixos para os seus professores das ETECs e FATECs. Então, nós temos que recompor a carreira dos servidores e professores das FATECs e ETECs. Fica aqui o nosso apelo. Nós vamos continuar denunciando e pressionando aqui o governador a enviar o projeto de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.